Bem-vindo ao DocTools, um canal de avaliação e reviews de ferramentas e equipamentos. Hoje, vou trazer para vocês o conjunto campeão de recomendações da Amazon Americana. São quase 5 mil avaliações, no geral 4.5 estrelas, versatilidade com ótimo custo-benefício. São um total de 56 bits, mais empunhadura, extensor com bits específicos para o uso em celulares do tipo iPhone 7 e 8. Aqui, já um pouco desgastada pelo armazenamento em caixa de ferramentas, vem esse estojo compacto, com peso de 360 gramas e é uma marca fundada em 2015. Uma divisão da gigante chinesa Xinzhen de tecnologia, que é uma fornecedora profissional de produtos eletrônicos e eletrodomésticos, especializada nos produtos de iluminação, ferramentas e até fechaduras. São ferramentas com custo acessível, vem em diversas cores, também pode ser encontrado através da AliExpress. O que esse sistema conjunto de bits de precisão tem diferente? Ele é um sistema 61 para uso profissional, com bits todos confeccionados em liga de cromo vanádio, exibindo uma ampla variedade de bits que eu vou mostrar em seguida para vocês. Qual é o destaque do kit? Ele tem essa empunhadura. É uma empunhadura confeccionada com material antiderrapante em uma única peça de alumínio, coberto por silica gel, que tem esse topo giratório, muito comum nas chaves de precisão, com uma ótima ergonomia. Ele é montado em um sistema de enrolamento de esferas, que simplifica essa operação. E onde estão os principais diferenciais? O sistema de engate é feito com apenas um movimento, libera a haste, que é extensível no corpo da empunhadura. Fornece um alcance estendido. Usa o Sistem 4 para a conexão dos bits e eles são presos através de um imã potente. Os bits não são imantados, mas através desse imã eles passam a ter a função magnética. Podem ser também usados sem a extensão. Com o uso da extensão, com o bit já posicionado, o parafuso acaba sendo imantado por continuidade. É um engate firme. Os bits tem um ótimo acabamento. São mais de 3 anos e a julgar pelos ótimos feedbacks que obtém um dos mercados mais exigentes do mundo, não há de se duvidar da durabilidade deles. Além dessa empunhadura, que já valeria pelo kit, tem mais essa extensão. Uma extensão flexível. Pode ser usada tanto no final da empunhadura extensível, para alcançar os mais diferentes ângulos e locais confinados de trabalho, como diretamente na empunhadura. também contando com um imã de prensão. No cabo da ferramenta, a gente vê esse engate hexagonal. A princípio, tive a impressão que se tratava de uma conexão de bits convencionais de 1,4 polegada. No entanto, ele tem a medida número 5 hexagonal. Nesse caso, com bits compatíveis, ele funcionaria como uma chave T. Realmente, poderia ser melhor explorado se fosse também no System 4. Os bits são alojados nesse case. É possível mobilizar para que eles fiquem em uma posição mais fácil para serem utilizados. No total, são 9 dessas estruturas plásticas, que eu vou mostrar para vocês. Você pode pausar o vídeo, para ter melhor visualização de todos o conjunto dos bits. Bits especiais. No total, 54 bits. E 2 bits para o uso de telefones iPhone. Bits de segurança. Ainda conta com um adaptador, agora sim, de 1,4 polegada, para o uso dos seus bits convencionais de System 4 em qualquer outro tipo de empunhadura ou em alguma parafusadeira elétrica. No geral, é um kit bastante versátil e acessível. O berço onde esses guias se alojam é extremamente frágil. Se há algum porém nisso, é que com um bom tempo de uso, ele não se desfez, mas não dá para acreditar durabilidade a esse projeto. E tem um peso de 360 gramas. A qualidade dos bits é aceitável. A construção do case também, exceto por esse ponto plástico que sustenta todo o sistema. A empunhadura sim, a empunhadura vale o investimento. Se você está precisando de um kit de precisão, versátil, com uma grande gama de funcionalidades, extensor, rígido, flexível e com uma boa construção, o Aurea corresponde a esses 5 mil avaliações que tem no mercado americano. Se você precisa de bits de precisão de mercado brasileiro, tem um kit excelente da Vult, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, do canal Sala de Ferramentas Sala Nerd. Está em um preço acessível e com entrega muito mais rápido do que você precisar importar da China. Sim, são ferramentas chinesas, de baixo custo, com uma boa construção, razoável combinação de materiais, ótima empunhadura e bits relativamente duráveis. Os extensores têm uma construção metálica sólida, um bom acabamento, não houve nenhuma falha grave no processo construtivo. Muitas vezes a China associada a ferramentas de baixo custo e baixa qualidade, às vezes pode surpreender, exibindo um bom custo-benefício com materiais que exibem durabilidade aonde realmente precisam, economizando em todo o resto do conjunto. parece que foi suficiente para convencer um dos mercados mais exigentes, o notch americano. Era essa ferramenta que eu queria mostrar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, grande abraço! E aí